E aí, rapaziada do canal, hoje a gente tá aqui pra fazer mais um vídeo, que é essa 29 do meu parceiro, e é isso aí, bate com o Hidral, tamo gente, deixa o like e se inscreve no canal. E aí, mano, você é uma bicicleta da 29? Femi, foi a... Tá certo. E aí, pessoal, tô aqui, ó, aro 29 aqui, quadro frisque aqui, ó, pneu novo, pá, bora aqui, né, boa bike, o pneu tá rodando, deixa eu ver, eita, tá rodando assim, lentamente, freio, eita o freio, é outro lado, o freio tudo pegando aqui, pessoal, aqui, ó, calma, aqui também, ó, da marca aqui, drift, eita, shift, nome de cigarro aí, pessoal, tá aí, vamo lá, equipe RDA aí, de Abrelima, é nóis. E se quer o fio? Patrocina nóis, Gil. Patrocina nóis aí, Jaime, na baica aí, pô. Tchau, tchau, tchau. Esse cara é um mito, velho. Quando eu crescer, eu posso ser igual a ele. 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 Eu posso ser igual a ele.